Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT Eu tô achando que chegou a hora Uma situação difícil para a Malu Mas ainda não é a hora, ainda não tá na hora O que adiantou o paro? Sabe, é curioso E para a Viviana Que você tenha falado de coisas do passado quando não lembra nada ali Nesta segunda, cinco da tarde Você tá me dizendo que a Viviana finge e está te enganando? Eu não tenho certeza Cuidado com o anjo